Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Aurora 1, Botafogo 1, primeiro jogo do Glorioso na pré-libertadores. Chego com a análise, falo também sobre o treinador Tiago Nunes e obviamente aquilo que acontece de forma recorrente atualmente com o Botafogo. Gol no final, deixando a torcida sempre mais chateada e preocupada. E falo sobre preocupação porque na semana que vem o Botafogo decide a vida na Libertadores contra o Aurora no estádio Newton Santos. Ao contrário do que muitos estão pensando, preocupados com a próxima fase, como o Botafogo vai jogar, eu estou preocupado com um jogo de quarta-feira porque a resposta em muitos momentos não está vindo. Antes, mais um conteúdo robusto, eu peço, se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem muita informação, opinião, análise tática e mais. Galera, vamos passar dos 48 mil inscritos, vamos nos aproximar cada vez mais do sonho dos 50 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira, por exemplo. Geralmente, entra vídeo aqui 5 da manhã. Hoje, o vídeo entrando um pouco mais tarde, você estando com o sininho ativado, recebe a notificação e vem ver mais um conteúdo robusto no canal Fabiano Bandeira. Recapitulando, o Botafogo entrou em campo com o Gatito Fernandes no gol, Damian Soares na lateral direita. Na zaga, Lucas Alter e Alexander Barbosa e Hugo na lateral esquerda. No meio campo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo. Tietchê foi barrado na ponta direita, como eu disse até pela questão física ontem, Júnior Santos, centroavante de Kinho Soares e o Vitor Sá na ponta esquerda. Primeiros 15 minutos, o Botafogo não se encontrava em campo e o Aurora poderia ter feito 1x0, pelo menos em três oportunidades. Poderia ter aberto o placar à equipe boliviana. Fez assim também com o Melgar na fase anterior. O Melgar é uma equipe peruana que também joga na altitude. Então, a Aurora ali aproveitou o fato de jogar em casa, mas não tinha essa diferença com relação à altitude. O Botafogo jogava fora de casa e ainda tendo que se adaptar à altitude, tinha mais problemas, sem contar os problemas do time atualmente mesmo. Então, a Aurora se aproveitando disso, quase abriu o placar, não aconteceu. O Botafogo entrou no jogo, começou a botar a bola no chão em determinados momentos e explorar aquilo que eu dizia ontem na análise pré-jogo, os espaços deixados pela equipe boliviana. Numa dessas, o Alexander Barbosa, que tem bom lançamento, encontrou o Vitor Sá. Passe maravilhoso do Alexander Barbosa, aproveitando um latifúndio deixado pelo Aurora. O Vitor Sá perdeu o gol. Com todo respeito ao Vitor Sá, que ontem recompôs melhor do que contra o Vasco, o jogador do Botafogo perdeu o gol, porque ele não dominou da melhor maneira. A passada também, ele não conseguiu ajeitar, driblou o goleiro, tirando muito, e aí tentou o cruzamento para o Tiquinho. A bola, de fato, foi lá na mão do defensor da equipe boliviana, pênalti claríssimo, muito bem marcado pelo árbitro depois do VAR chamar. E o Tiquinho, mais uma vez, perdeu o pênalti. Pessoal, o Tiquinho Soares não pode mais bater pênalti pelo Botafogo, não estou falando isso com raiva. O Cano foi queimado no Vasco da Gama, porque perdia pênalti em momentos decisivos. Saiu do Cruz Maltino, a torcida não gostava dele, foi para o Fluminense. Rapidamente, Fernando Diniz, como um gestor de grupo, como um bom treinador, identificou que o Cano não pode bater pênalti e tirou. Não é porque é artilheiro que tem que bater pênalti. E o Cano não bate mais pênalti, é artilheiro lá no Fluminense. Olha a importância dele na história de um dos grandes rivais aqui do Botafogo. O Tiquinho não pode mais, gente. Ele bateu bem contra o Curitiba, mas perdeu contra o Palmeiras, no momento importante, contra o Atlético Paranaense, no momento importante. E agora, novamente, em Libertadores, no momento extremamente importante. Não deixem o Tiquinho bater mais pênalti com a camisa do Botafogo. Mas é um baita centroavante, não vou cair nessa. Ah, o Botafogo tem que se desfazer do Tiquinho. Olha a dificuldade que o Botafogo está tendo, e todo o clube tem, para encontrar um centroavante de qualidade. Teve que assinar um pré-contrato com o Igor Jesus, para o cara chegar no meio do ano. É difícil. O gol custa caro. Logo depois do pênalti perdido, escanteio muito bem batido pelo Eduardo. E o Tiquinho Soares cabeceou, ganhando a disputa com o zagueiro. O goleiro rebateu e o Júnior Santos fez 1x0 para o Botafogo. Naquele recorte, um pouquinho antes do pênalti, até um pouquinho depois do gol, o Botafogo jogava bem. Era melhor que o Aurora. Mesmo com menos posse de bola, falava aqui também na análise pré-jogo, joga atrás da linha da bola, sai na boa, porque vai encontrar os espaços. Naquele recorte, o Botafogo jogava bem. Fez o gol, recuou um pouco, e o Aurora melhorou um pouquinho também na partida. Gol anulado, mas o VAR chamou, posteriormente o árbitro anulou do Aurora, mas já tinha falha na marcação. Bola parada, cruzamento, o Júnior Santos sofreu a carga, nas costas, falta, mas porque o atleta que finalizou e fez o gol para o Aurora, estava sozinho naquele momento. Falha da marcação, se não houvesse falta e o Júnior Santos não conseguisse interceptar a bola, falha gravíssima do Botafogo no gol, que foi invalidado depois pelo árbitro. Veio a segunda etapa, o Botafogo se portando bem dentro de um contexto também. 2.570 metros de altitude, não é a pior altitude, mas já faz diferença. Botafogo estava razoavelmente bem organizado, a dupla de zaga jogando muito bem, principalmente o Barbosa, mas o Alter também bem na partida. Gostei da dupla de zaga do Botafogo. Teve um erro do Alexander Barbosa, já perto do final do jogo, que ele ganhou uma disputa e adiantou muito a bola, perdeu, foi driblado duas vezes, tentando até atrasar o cruzamento do jogador do Aurora. O cruzamento chegou, bate e rebate, a bola sobrou, finalização e o Gatito tirou. Foi a falha do Alexander Barbosa no jogo. No mais, foi bem, foi líder, foi importante. Quando o Botafogo não chegava com outros jogadores na cobrança ao árbitro, até pelo VAR, foi um bom capitão e se irritou com razão no gol sofrido no segundo tempo, já nos acréscimos. Então o Botafogo se colocava ali razoavelmente bem no início do segundo tempo, até começarem as trocas. E agora tem erro do Thiago Nunes, ao meu ver, e tem situação que não havia mais o que fazer. Tiquinho Soares estava bem ainda, reclamou de sair. Se o Tiquinho Soares está bem, mantém em campo. Ele estava acertando tecnicamente, para você não ficar com a minha opinião. Ah, Fabiano, está falando do Tiquinho, perdeu o pênalti, não aguento mais Tiquinho. Não fica com a minha opinião. Coloque aí o jogo, está disponível na internet, provavelmente. Veja de novo. Procure o jogo e veja de novo. Observe só o Tiquinho Soares, os movimentos dele, a parte técnica, as conexões que ele fazia na zona ofensiva. Vez ou outra, os companheiros não aproveitavam. Dá uma observada no Tiquinho Soares. Errou um ou dois lances no primeiro tempo, aí teve o pênalti. Segundo tempo, eu lembro dele ter errado um lance, talvez. Ou nem isso. Não deveria ter saído, estava segurando bem a bola lá na frente. O Botafogo não recuava tanto. O Eduardo, não tinha como. Jogou contra o Vasco. Gente, estamos falando de jogador que vai fazer 35 anos. Jogou contra o Vasco clássico, e jogou muito. Agora jogando na altitude, dois, três dias depois. 34 para 35 anos. E eu estava gostando do Eduardo também. Só que hoje o Botafogo não tem reserva para o Eduardo. Quando deveria ter até, por conta da fase anterior dele, um titular para o Eduardo. O Eduardo deveria disputar vaga neste time, não ser o titular absoluto. Não tem reserva. Você olha para o banco, quem você vai colocar? Um outro volante. Entrou o Tietê, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Ah, o time recuou. O treinador recuou o time. Vamos falar sobre o Thiago Nunes. Mas quem ele colocaria no lugar do Eduardo, que teria que sair sim, como os pontas têm que sair. Mesmo com a saída do Tiquinho, ao meu ver um erro do Thiago Nunes, o Janderson entrou, e estava conseguindo manter o Botafogo, na zona ofensiva aos trancos e barrancos, porque ele tem força. Então ele consegue segurar, disputar com o defensor. Passou mal. Garoto novo, inexperiente, desacostumado, altitude, libertadores, muita vontade, correu, 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 passou mal, saiu. Entrou o Matheus Nascimento, e aí não tem característica para isso. O Botafogo não consegue mais prender a bola lá na frente, com o Matheus Nascimento. Automaticamente, o time começa a ser pressionado. Mas também, não só por isso. Os pontas no futebol brasileiro, em qualquer lugar, dificilmente suportam 90 minutos de jogo, porque é uma posição, muito desgastante fisicamente. Você tem que atacar, o campo tem 105 metros, por 68, no padrão FIFA. Tem que atacar, tem que retornar para contribuir com o lateral. Com praticamente todos os times, isso acontece. Então é difícil manter os pontas, durante 90 minutos. Aqui no Brasil, imaginem na altitude. Botafogo teria que mudar, Junior Santos e Vitor Sá. Isso é óbvio. Luiz Henrique e Jefinho estão machucados, infelizmente. Você tem o Savarino, que é uma ótima contratação para a temporada de 2024. E o que acontece? Entra o Savarino, pelo lado esquerdo, e o Junior Santos também tem que sair, não só o Vitor Sá. Só que o treinador olha para o banco, vê o Diego Hernandes. Nenhum treinador que passou aqui, confiou no Diego Hernandes. O Lágio, o Lúcio Flávio, e agora o Thiago Nunes. Ele confiaria lá na altitude, na Libertadores? Colocou o Matheu Ponte, é exalgo, que o Jair Ventura fez aqui em 2016, Vitor Luiz e Diogo Barbosa. Que o Abel Ferreira faz no Palmeiras, toda hora, Marcos Rocha e Mike. Que outros treinadores fazem por aí. Manteve da mensuagem na lateral, e colocou o Matheu Ponte mais adiantado. O Matheu Ponte que saiu sozinho, após o empate, perdeu um gol claríssimo para o Botafogo. A chance mais clara do Botafogo foi com o Matheu Ponte, lateral improvisado na ponta, e ele perdeu o gol. Poderíamos estar aqui falando de um 2x1 Botafogo, mesmo depois do gol sofrido, de maneira absurda. Então, o time com Marlon Freitas, Danilo e Tietê, sem o meio acriativo, com o Savarino, não recompondo bem, porque o Vitor Sá estava recompondo melhor. O Savarino começou a não recompor tão bem. Ele até voltava, mas não estava encaixado. O Botafogo começou a sofrer ataque pelo lado esquerdo. Hugo e Savarino sendo pressionados por ali. O Savarino não recompondo da melhor maneira. O Alexander Barbosa tendo que sair para a cobertura. E o Aurora começou as ações por ali. E no outro lado, com o Damian e o Matheu Ponte, até a dado momento estava até controlado. O Aurora não buscava tanto o jogo pelo lado esquerdo do ataque deles, do lado direito da nossa defesa. Mas começou a pressionar, e o Botafogo não conseguia sair mais. O árbitro tem o sete e já cresce, mas eu creio que todo Botafoguense pensou. Já foi. Vai tomar o gol em algum momento. O Aurora começou a entrar na nossa área. Duas chances, pelo menos, claras, até que veio o gol. Eu vou precisar mostrar o posicionamento do Tietê, como mostrei em três gols do Vasco da Gama. Eu analisei os quatro gols do Vasco, segunda e terça-feira por aqui. Eu vou acabar trazendo aqui a qualquer momento, não vai ter jeito. Mas o Aurora tinha a bola pelo lado esquerdo, tocou pra lá, tocou pra cá. O Tietê estava mais adiantado, o Botafogo com uma linha de defesa, com bastante gente até. O Danilo, cartão amarelo dentro da área. O jogador do Aurora recebeu de frente pra ele. Encosta, é pênalti. Já tem cartão amarelo. O que os outros jogadores podem fazer? Aproximar. Tem vantagem numérica na área? Aproxima. Ajuda o companheiro. Não que Danilo não tenha errado também. O Tietê, mais uma vez, ficou olhando, andou depois de aquele trote, não contribuiu, não participou. O Marlon, que olhou o jogo inteiro porque ele não chega. E o Danilo, foi driblado, chute cruzado, gol do Aurora. Um a um. O Botafogo vem passando por isso de maneira recorrente e a torcida fica cada vez mais frustrada. Vamos falar rapidamente sobre o Thiago Nunes porque eu quero fazer um outro conteúdo, esse ficou muito longo, sobre o treinador e a gestão do Botafogo. Porque o Botafogo tem problemas. Problemas seríssimos. Que devem ser resolvidos por alguém de cima. Todo torcedor tem direito de pedir a saída do treinador. Se o Thiago Nunes for demitido agora, eu não venho aqui reclamar. Pode ter certeza disso. Não vou abrir uma live, não vou fazer um vídeo falando, olha, o Botafogo, mais uma vez, caindo nessa de demitir treinador. Que coisa, que chateação. Até acreditava que o Thiago Nunes poderia lidar melhor com o ambiente do clube, com o contexto no qual o Botafogo está envolvido hoje, com a torcida, com os jogadores, eu acreditava que o Thiago Nunes poderia gerir tudo isso de uma forma melhor. Para mim, ele já está ou já foi envolvido também por esse clima chato pelo qual passa o Botafogo hoje. Então, eu acredito que ele poderia estar melhor neste momento. O Botafogo até poderia estar melhor também dentro de campo. Por isso, não acho absurdo algum pedirem a saída do Thiago Nunes, nem vou entrar nessa dividida. Eu quero começar a pensar se essa for a alternativa em quem vem resolver o problema do Botafogo como treinador. Aqui eu não estou falando da figura do Thiago Nunes, estou falando do cargo de treinador no Botafogo. Quem vem para resolver? Não estou para defender o Thiago Nunes, não estou para atacar também o profissional ou a pessoa, nada disso. E aí eu vou ter que falar mais sobre o Thiago Nunes, sobre gestão do Botafogo. Tem erro para todo lado aí em outro conteúdo. Espero fazer hoje ainda porque senão vai ficar muito grande. Beleza, galera? Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Saudações, ouvi-negras. Aquele abraço. Valeu, fui!